MC tiozinho mensageiro Hayad Uns me chamam de louco, outros me chamam de doido Outros falam que eu pirei Falando a verdade Todo mundo que fala a verdade é taxado de louco Todo mundo que fala a verdade é taxado de louco, de doido De doido Você quer arrumar briga Você quer arrumar treta É só falar a verdade pra quem faz trambique Pra quem faz mutreta Você vai arrumar treta, briga Você vai arrumar treta O que foi isso? Foi um tiro? Não Não É mais um crítico que veio falar de mim Foi mais um crítico Que veio falar de mim Que eu tô louco Que eu tô doido Tô choropom Tô doidão Tô usando cocaína Não 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 tô usando não Eu tô usando as forças de Deus Palavras de um cara louco Do mundão Que não escreve nada É tudo que vem Da mente e do coração Eu não conserto erros Das minhas músicas não Eu não edito Não masterizo Tô nem aí Deixa rolar O que importa É a mensagem te passar Tão dizendo que eu tô louco Quem é esse tiozinho vacilão Poderia tá dizendo Carro importado Mansão Mas vou te falar pra você É Eu vou te falar pra você É Eu vou te falar pra você É Eu vou te falar pra você Deixa eu caminhar Na minha caminhada Correndo Tirando a minha onda Com Deus Sabe que onda que é essa? Troquei aquela onda Dos fariseus Tem cara que tira onda Com o inimigo Fumando Se drogando É Deixa eu explicar bem Essa frase Tirando onda com Deus É você estar Numa visão Numa vibe Com Deus Curtindo as maravilhas A família Nada de beck Nada de brisa E sim Somente com Deus Com Deus Eu sei que tem muitos Que vão falar Olha aí Tá tirando onda com Deus Vão pegar as frases Que acham absurdas E criticar O meu trabalho E os meus É Deixa eu caminhar Deixa aí eu cantar Da minha forma Do meu jeito Deixa eu explicar Se tem louco pra roubar E pra matar E pra cheirar Tem louco pra ouvir E se conscientizar Tem louco pra mudar De opinião Tem louco pra mudar O coração Ao invés de fazer Merda na vida De colocar o dedo Dentro da própria ferida Eu te dou um conselho Seja um dos meus Saia desse mundo Dos fariseus Eu sei que você Já se decepcionou Com pastores Eu sei que você Já se decepcionou Com diáconos E obreiros Até com levitas Na sua igreja Mas entenda Que Deus permite Que isso aconteça Pra que você cresça Pra que você Entenda Que existe o joio E existe o trigo Principalmente dentro De uma igreja É O altar do Senhor Não está salvo Também não Não está salvo Também não Apenas mude De opinião E aceite a Jesus Aceite Somente a Jesus Amém Amém